Doutor Filipe, o senhor me escuta? Tudo bem, Silvia? Tudo bem, doutor, tudo bem. Olha, na verdade, assim, esse tipo de notícia me choca demais, porque eu vejo ao ponto em que o ser humano está chegando, se transformando em verdadeiros monstros, doutor. Exatamente. Pelo que a gente viu aí, hoje aconteceu um crime de árvore, né, Silvia? Foi praticamente uma família inteira, foi quase uma chacina, né, digamos assim, e por um motivo extremamente banal, né? Uma família alegando que a outra transmitiu Covid para o pai e para o irmão do autor dos disparos. Essa é a principal linha de investigação. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Esse homem está onde? Então, Silvia, ele, no momento dos disparos, após a realização do crime, ele evadiu. Ao nosso ver aqui, a equipe de investigação está tratando o homicídio como um caso já planejado, o nosso principal suspeito. Ele já tinha recolhido os imóveis, já tinha encerrado o aluguel de onde estava morando. Então, foi uma situação premeditada. Ele pegou a estrada, vamos ignorar, até o momento, mas a gente já está com uma equipe de inteligência, trabalhando em cima da situação. E outra coisa, doutor... Em breve, queremos uma resposta. E outra coisa, essa é a foto que está do meu lado, deixa a foto do suposto assassino. A foto que nós temos dele, que o senhor divulgou para a imprensa, é ele meio de perfil, totalmente de perfil. Se o senhor conseguir uma nova imagem... Não, é a vítima ou me fala a verdade? Eu não sei, né, gente? Eu preciso saber. Essa é a vítima? Não, então tira a vítima, porque a esposa também morreu. Deixa o caso do irmão rolando. Eu precisava da foto, inclusive, desse suposto assassino. Se o senhor tiver, passa para a gente. Eu acho que a gente tem que saber, numa história dessa. Se há uma contundência, eu sei que há a lei do abuso de autoridade, mas, doutor, o programa Cidade Alerta Goiás tem ajudado muito a polícia a encontrar criminosos. E eu me, aqui, disponho totalmente desse programa para que a gente possa ajudar o senhor e toda a sua equipe. Tenho certeza disso, Silvier. E agradeço o apoio que vocês têm dado à Polícia Civil do estado de Goiás. E o quanto antes, iremos divulgar a foto do suspeito, sim, com a identificação, a qualificação, todos os dados pertinentes ao mesmo, para que, inclusive, a população possa nos oferecer também informações. O senhor explicou uma coisa, deixa eu tentar entender direito, que eu acho que o pessoal de casa acendeu uma luzinha ali para compreender. O senhor falou que ele tinha encerrado um contrato tipo aluguel. Esse homem morava no fundo, o pai dele, o irmão dele. Como é que é a ligação? Qual é a real ligação que eles tinham para que esse suposto assassino viesse ter essa premeditação desse crime e querer matar essas três pessoas? Então, Silvier, esse rapaz, que é o nosso principal suspeito, ele morava numa cidade próxima aqui, chamada Panamá. Eles são de uma família cigana e eles estão sempre se mudando, certo? E até dias atrás, a gente obteve informações que ele encerrou o contrato de aluguel, já tinha liberado os carros de uma locadora que ele trabalha aqui, já tinha enviado para outra cidade, ou seja, ele já estava planejando sair de Tumbiara, certo? E as duas famílias, elas se conectaram através de um relacionamento que o filho de um determinado suspeito teve com a outra menina da família dos falecidos. Então, através de um relacionamento, eles acusam que um passou coronavírus para outra família. Então, uma família foi se vingada a outra em razão disso. Misericórdia, é mais absurdo do que eu imaginava, doutor. Então, seria um relacionamento dali da parente, de uma moça, dessas vítimas aí, duas mortas e um em estado grave, com uma pessoa dessa família de ciganos, é isso? Exatamente. Num primeiro momento, morreram duas pessoas de coronavírus, um pai e um filho. Sobrou um filho e esse filho foi se vingar da outra família, pois eles alegavam que essa transmissão ocorreu em razão do namoro desse irmão dele. O doutor, eu sou muito leiga nessa questão de armamentos, mas quando a gente fala 19 disparos, eu não sei quantos tiros saem de uma pistola, por exemplo, mas ele chegou a recarregar para poder atirar nesse pessoal? A gente tem alguma prova disso? Exatamente, Silvia. É uma questão até bastante curiosa, mas já temos informação que o autor dos disparos, ele estava utilizando uma pistola com o tente alongado, certo? Então, motivo pelo qual foram encontrados, por volta de 19 cápsulos, de um calibre provavelmente 380. E nota-se que ele chegou com raiva no local do crime, ele descarregou a arma em todos que estavam ali presentes. Mais leiga ainda, porém, a gente sabe que a 380 atravessa, né? Então, e 19 disparos, que é um tiro, pode atingir até mais de uma pessoa. Com aí o calibre 380. É muito ódio, um crime de muito ódio, um crime passional. E eu acredito também no senhor nessa versão meio que óbvia até da premeditação desse crime, já que ele tinha encerrado o contrato de aluguel onde ele estava morando e já tinha a intenção de fugir. De que forma o senhor trabalha a partir de agora, se ele tiver saído do estado de Goiás, doutor? Bom, exatamente. A gente já está em conversa com as forças de segurança públicas, inclusive outras forças nacionais também. Estamos tentando fazer um cerco na região. Qualquer tipo de informação que eu der a mais, pode ser que estraiga a nossa busca pelo autor. Então, são situações mais sigilosas, certo? E assim que a gente tiver o paradeiro, assim que a gente conseguir realizar a prisão desse indivíduo, pode ter certeza que a gente vai divulgar para a imprensa, assim como a gente pede o apoio de vocês na divulgação das imagens e da identificação dele.